E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder falar sobre as T5 galera, é isso mesmo A atualização aqui chegou no servidor de teste, então eu vou mostrar para vocês e também falar um pouco mais sobre ela, os valores, certo? Mais especificamente a gente vai falar sobre valores aqui nesse vídeo e também se é possível um jogador free to play Sim, aquela cara que não gasta nada no jogo, se é possível ele liberar as tropas de Tier V, as famosas T5 aí que saiu o anúncio de lançamento E que parece que todo mundo adiou, não é mesmo GG? Acho que mesmo é GG, que aí ela realmente adorou Mas galera, eu vou pedir primeiro que vocês assistam todo o vídeo sobre a T5 e depois que vocês comentem aí o que vocês acham Se vocês concordam com o meu pensamento, se vocês discordam também, coloquem também alguma coisa que acrescente aí no vídeo Porque a gente vai discutir bastante nos comentários sobre isso Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal e vamos para o vídeo Galera, um aviso rápido aqui antes de começar o vídeo é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives É aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site Que tem a link lá da live que é a Twitch, tem também o canal do YouTube, tem o Instagram Que a gente faz também ali algumas publicações e tem o nosso Discord Só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas Outra novidade é que o botão de seja mesmo está ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99 E tem o de R$199, né? Aqui é caro pra caralho Mas assim, não ganha benefício nenhum galera, é só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada Apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo Quem está usando o iOS é só clicar também no link da descrição Não precisa clicar no botão de seja mesmo, porque eu acho que não tem, né? Então é só clicar ali no link da descrição Bom galera, vocês devem estar estranhando o fato de eu estar aqui mostrando as pesquisas de T5 Porque não foi lançado ainda no jogo, isso mesmo, não foi lançado no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo Não está ainda no servidor oficial, certo? Então no dia 22 do 2, ou seja, 22 de fevereiro de 2020 Ainda não tem T5 no jogo oficial Porém, já foi lançado aqui no servidor de teste Que eu já falei algumas vezes sobre o servidor aqui, já mostrei também como é que baixa Mas é só galera digitar Lords Online no... Não iOS? Não, iOS acho que não tem Então a galera da Apple, não sei se vai conseguir baixar Porém, a galera do Google Play, o famoso Android É só você baixar Lords Online Vai aparecer um aplicativo totalmente em chinês, o nome E você pode clicar ali que realmente deve ser isso aí, eu acho que não vai ter outro não Eu já mostrei esse aplicativo aí no canal há um tempo atrás Então, no caso, eu vou mostrar essa conta Porque acho que vocês nunca viram E é a conta do... TWinho, galera Isso mesmo Eu vou deixar também aí o arroba TWinho no título Não sei se vai marcar Mas se não marcar também, você já sabe quem é É só digitar arroba TWD King no YouTube que você vai achar Então, só digitar isso aí, ok? E também tem canal do Lords Mobile Porém, galera Ele tá aqui no servidor de teste Ele emprestou aqui a conta pra poder a gente fazer esse vídeo de hoje Então, é o seguinte Muita gente tá perguntando Ah, mas Vig, como é que funciona a T5? Galera, na sondagem aqui Eu não consegui achar ninguém com T5 Eu sondei uns brotherzinho ali maroto E... Sondei outro brother maroto também Sondei a galera de 2B até aqui, ó Tava sondando um deus imundo pra poder ver se eu encontrava Uma T5 em algum lugar Mas não, a galera é só T4 mesmo Não estranha o relatório Porque essa conta aqui não tem pesquisa nenhuma Certo? Mas não estranha o relatório Essa conta aqui tá no servidor de testes Mas, olhando aqui no servidor de teste A gente já tem um pouco sobre a nova pesquisa que vai aparecer Como eu falei com vocês no vídeo de atualização, né? Que o vídeo que saiu ontem Sobre a T5 Galera, eu tinha muito medo Muito medo E aconteceu aquilo que eu achava que iria acontecer Mais uma pesquisa paga Daqui, galera Rolou alguns prints Na... No WhatsApp E muita gente falando que são 22 mil tomos Pra poder desbloquear De fato, pode ser que seja isso também Mas saiba de uma coisa Você vai ter que, de qualquer forma Gastar tomos arcaicos Aqui na pesquisa de level 5, né? As tropazinhas de level 5 Você vai ter que gastar, sim O seu suado dinheirinho E bom, galera Vocês vão falar mais big E se eu quiser fazer na forma free to play, né? Bom, eu tenho uma péssima notícia pra vocês A não ser que você ganhe no labirinto elite Que já não é free to play Mas se você ganhar no labirinto elite E você ganhar 20 milhões de gemas Pode ser que você consiga evoluir Essa pesquisa aqui no máximo Porque, de tomo, galera Vamos supor que ela gaste 20 milhões, certo? Não vou nem... 20 milhões não 20 mil tomos Vamos supor que ela gaste 20 mil Por que eu coloco 20 mil, né? Porque a gente saiu vários prints Dizendo que era 22.500 e tal Vou colocar pra baixo ainda 2 mil Tranquilo, certo? Então, 2 mil tomos E por que você... Ah, mais big Por que 2 mil? Porque as últimas pesquisas A de batalha de wonder Custa 23 mil tomos, certo? Aqui, tô dando ênfase no mil, né? Porque muita gente acha que... Sei lá Não sei... Né? Então, na parte de selo Você vai gastar, se não me engano 18 mil tomos, certo? Pra poder liberar todos os selos E na batalha de familiar Você vai gastar... Acho que é 20... Ou é 18 mil? Acho que é 18 mil nesse aqui E 20 mil na de selo Eu acho que é assim, né? É 20 mil, 23, 18... Ou é ao contrário De qualquer forma Uma é 18, outra 20 e outra é 23 mil Eu sei que batalha de onda é 23 mil tomos As outras duas Uma é 18 e outra é 20 Isso não interessa aqui nesse vídeo Mas vamos falar aqui na parte de T5 Só pra liberar a T5 A última pesquisa Ela custa 500 tomos ali Pra poder desbloquear, né? 593 pra ser exato Então, lógico que vai ser Vai ser mais ou menos ali Uns 20 mil tomos Pra poder desbloquear toda a pesquisa E se você for olhar Mas, Big, eu quero desbloquear De forma de free to play Como é que eu faço? Bom, você pode comprar seus tomos, sim Por gemas, né? Você pega sua gema E compra por tomos Agora, eu não sei quem Vai gastar ali 810 mil gemas Pra poder comprar mil tomos Eu, sinceramente, desconheço essa pessoa Certo? E se ela faz isso Recomendo não fazer, né? Recomendo até você vender sua gema E comprar na loja o tomo Do que você só ir ali E trocar as suas gemas por tom Porque não faz sentido nenhum Então, pra aquela pessoa Que não gasta dinheiro no jogo Eu diria que é quase impossível Eu só não falo impossível Porque deve ter maluco pra tudo Porém, eu seria ali quase impossível Você liberar as tropas T5 De forma free to play, né? Diferente das T4, galera Que se você for observar aqui pra cima Ela tá até mais barata Por que isso aqui? Porque aí, Gegê olhou e falou assim Olha, vou dar um tapa de luva E vou depois meter ali Um bônus pra galera Que quer liberar T4 mais rápido Então, é até legal Que ela lançou aqui, né? Que tem a... O tempo de pesquisa Que vai ser reduzido em 30% E o recurso também gasto Nas pesquisas também Vai ser reduzido em 30% Então, é bem legal De fato, é bem legal Então, você pode clicar aqui, ó E você vai ver a redução que tem Eu tô aqui na continha Que não tem 7, não tem nada Então, eu nunca vou saber O que é que tá reduzido Tá aqui, mas É reduzido no tempo total 30%, o que é muito bom Muito bom mesmo Só que É só na pesquisa militar E na pesquisa de economia Pelo menos o servidor de teste Só tem nessas duas E sim, é uma pesquisa selecionada Não são todas as pesquisas, não Quem tiver já a economia full E quem tiver já a militar full A maioria da galera que tem T4 Tem esses dois full, certo? Então Não vai ser nada benéfico Pra essa galera Porém, pra quem tem T3 ali Que quer liberar T4 Ou Tá começando o jogo agora Vai ter uma bela evolução Mais rápida, no caso Se você Tá começando agora Justamente porque Já tem a pesquisa ali Pra você liberar Inclusive Deixa eu ver uma coisinha aqui Eu tenho uma pesquisa rodando Ah, tem uma pesquisa rodando Deixa quieto Eu já ia fazer um bocado de pesquisa aqui Eu peguei a conta do T2 E comecei a evoluir, velho Tá nessa pegada Então Aqui temos a bonificação Pra poder liberar a T4 mais rápida Que é uma pesquisa E essa sim é free to play Você consegue liberar tudo de graça Inclusive Quanto são pesquisas free to play Eu agradeço pra caramba Porque é uma evolução do jogo Mas que Você pode fazer de forma free to play Se você quiser Agora Pesquisa paga Desde a primeira Eu já achei uma grande sacanagem Que foi a batalha de Wonder A primeira já gastava 10 mil Onde já de cara 10 mil tomos Aí depois botou o Wonder 2 Aí depois Depois a GG viu assim Pô, tomo, dá dinheiro pra caralho Eu vou meter Tom, bato do que é lado E foi o que ela fez Batalha de onda Depois veio o seu Depois veio a batalha de familiar O que eu falei no vídeo de ontem Certo? Só reforço aqui Veio mais uma atualização Pay to win E dessa vez galera Veio uma atualização Que ao meu ver É péssima Por dois motivos Além de você gastar dinheiro Certo? Você vai ter que gastar dinheiro Pra 35 Não tem como Então Já respondendo a resposta Já O título do vídeo Já respondendo Não Tem como você liberar 5 Se você não gastar dinheiro Não tem como galera Não tem como Ah, mas Big Sempre vai ter aquele que vai falar Mas Big Se tu comprar com gema Você vai conseguir liberar Compra 23 mil tomos Não Compra 20 mil tomos aqui Compra 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 20 mil tomos Compra Compra Cara Compra 20 mil tomos aqui Eu vou falar isso o tempo todo Compra 20 mil tomos aí Com gema Compra Mas bom E quanto é que custa Fazer ali A sua T5 Já que a gente vai falar Em dinheiro Em dinheiro 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 A T5 custa Vamos lá Utilizando o pacote Mais barato E o pacote que vai Claro Demorar um pouco mais de tempo Pra poder fazer E é esse daqui O avalanche Avalanche de descontos É o melhor pacote Pra quem quer pegar tomo De forma mais barata Não tô dizendo Que é de forma grátis E sim de forma mais barata Não confunda duas coisas Aqui por cada 18 e 90 Você consegue juntar 250 tomos Então vamos ver O valor disso aí Vamos ver né Vamos ver isso aqui Calculadora Baruta Vou fazer aqui Na frente de vocês Ali ó Vamos lá Temos então A brincadeira De 20 mil Eu vou colocar Só 20 mil Muita gente Passou o print ali Dizendo que era 22 mil Como não lançou De forma oficial Então muita gente Não tem a conta exata Eu vou colocar Só 20 mil Vou ser até bondoso Vou reduzir Os tomos né Então de forma reduzida Você vem aqui ó E divide Certo 20 mil tomos Por 250 Porque cada pacote Só te dá 250 Então Nessa brincadeirinha Você tem que comprar 80 pacotes 80 pacotes No valor de 18 e 90 Então você vem aqui 18 e 90 E multiplica Multipliquei duas vezes né Vem Aí você vem Dividir por 250 Aí você vem Multiplicar por 18 e 90 Mano eu só digitei 18 Não botei dois cliques Tá com duplo cliques O negócio vai 18 e 90 Bom Temos lá então 1.512 reais Pra poder você liberar As suas E5 Você vai ter que gastar 1.512 reais Eu ainda tô sendo bondoso Justamente Porque eu tô jogando Pra 20 mil tomos E não pra 22 mil Como apareceram aí As pesquisas Em tempo de tal Mas a construção A segunda construção Que vai produzir ali Os itens É essa daqui de cima E com essa aqui de cima Você vai poder Criar a sua A sua pedra lunar Alguma coisa assim Depois você muda Evolui ali Só T4 para T5 É realmente isso Não tem muito o que explicar É só você pegar Só T4 Juntar com a pedra lunar E aí você evolui Para T5 Aqui na caserna Se eu não me engano Então É isso Você vai usar A pedra Para poder evoluir Além de fazer a pesquisa Você vai ter que Se limitar O tempo de produção Nessa brincadeira Daqui Que a gente não tem liberado Também Porque a conta é pequenininha E também Aqui é um servidor de teste Mas se você quisesse Evoluir as pesquisas Você teria que gastar O dinheiro Ela não tem como Você pegar nada De graça Aqui dentro Então É Também se fosse de graça A gente ia saber Como é que funciona As coisas Mas não é Então não vamos gastar dinheiro No servidor de teste Obviamente Não seja louco Né Então A construção daqui É essa E a pesquisa Já saiu Que também É essa daqui Agora Só esperar Ver qual é o efeito Disso aqui No jogo Eu Particularmente Odiei A atualização Porque Além de você Gastar dinheiro Você ainda tem Mais outra coisa Que eu não comentei Até o momento Lembre-se que Nas outras atualizações Né Na atualização De Onda Na atualização De selo Na atualização De batalha militar Você necessita Apenas que o líder De rally Torre dinheiro Né Que ele pegue Seu dinheiro Assim E torre no jogo Apenas o líder De rally Fazendo isso Já seria o suficiente Para sua vida Continuar sendo competitiva Agora Com a T5 Galera Imagine A galera Vai gritar assim Rally Full T4 Não Mentira Rally Full T5 E aí Quem é que vai ter T5 Será que 100 pessoas Na sua guilda 100 pessoas Na sua guilda Vai gastar 1500 reais Para poder liberar Uma T5 Seu rally Realmente vai ter Full T5 Na guilda brasileira Duvido muito Na guilda chinesa Só as maiores Até mesmo As chinesas Mais ou menos Muito provavelmente Não tenha Full T5 Não tão cedo Certo Daqui para o final do ano Talvez Mas nos próximos meses Duvido Muito Duvido Muito Mesmo E outra coisa Que eu não falei Até então É Que eu vou deixar Para outro vídeo É que provavelmente As Trap Solo Já estavam condenadas Por causa dos familiares Agora vão ter que Sei lá Liberar T4 Para poder Segurar um ataque solo Coisa que vai fazer Com que sua T4 Sua Trap Solo Tenha Sei lá 150 milhões De poder É meio tosco Né galera Mas é a realidade Muito provavelmente Eu vou fazer Algumas atualizações Na minha Trap E vou modificar E vai ter T4 Não tem jeito Não tem jeito Tá O osso Segurar o jogo Do jeito que tá Né Então Esse vai ser Um assunto De o próximo vídeo Mas Até então É Eu acho Que vai ser Uns momentos Bem terríveis Ali Até que a guilda Tenha pelo menos Umas 5 pessoas Que tenham T5 E imagine Aquela pessoa Que manda T3 No Rally Né De T4 Acaba se lascando Um pouquinho Porque é ela Que vai tomar o dano Das outras tropas Ali Se o Rally Digamos assim Não engolir Né É ela que vai tomar O dano maior Porque ela tem T3 É ela que Protege as T4 Agora imagine Eu mando T5 Os outros brothers Manda T4 Mano Essa galera Que mandou T4 Vai tomar muito Na radiola Porque a T5 Não vai ser Pode ser definida Mas não vai morrer tanto Então A porcentagem Sempre morre É mais fraca Vai depois ir pra outra Então É meu querido Vai ficar ruim o bagulho Vai ficar ruim o bagulho E bora ver Como é que isso aqui Vai funcionar No jogo Mas O vídeo já tá muito longo De qualquer forma Deixe nos comentários O que você acha Sobre isso Compartilha com o que você quiser Um abraço a todos Valeu e fui T3 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 T3